Muito bom dia, minha senhora, para já. Primeiro e último nome. Bom dia, meu senhor. Eu sou a Filipe Sebastião Pedro. Senhora Filipe, recebemos uma notícia anônima que dá por conta que há invasores que estão vindo invadir o vosso terreno. Gostaria de saber o que está se passando em concreto. O que está se passando realmente tem invasores, invasores, tem sim. Há invasores sim no terreno. Mas, realmente, eu só me apercebi isso desde outubro, que tem invasores, mas eu estava pensando que fosse um problema de leve. Ontem, eu vim para cá, encontrei homens a controlarem a área toda, que estavam a supor que fosse só um terreno ou dois, afinal, eles ocuparam a área toda. Todo mundo que compraram conosco está no mesmo problema. E, pronto, eu cheguei aqui, eles ficaram a me fazer perguntas que eu lhes respondia mal, porque, do jeito que eles se dirigiram para mim, deu-me a entender que eles queriam me expulsar. Mas, eu também lhes respondi com agressividade, com uma agressividade, porque dei conta, e as pessoas lá, no princípio da rua, quando eu vinha, já estavam a me dizer que este terreno onde estás aí, meteram uns caens, pronto, meteram uns caens e eu paguei. É o meu terreno, eu não posso ter medo dos caens. Cheguei lá, eles me interpelaram, perguntaram onde é que eu vou. Eles perguntei, por acaso, tem casa de alguém aqui? Eu, se vou, passo por aqui, porque vou para o meu terreno. Ah, onde é que é o terreno da senhora? Não sei, não queria saber. Foi isso que eu respondi. Lá eu fui, cheguei até o meu terreno, verifiquei o terreno, viam alguns vizinhos do mesmo terreno, ficamos a conversar e vinha dois homens perguntar o que é que estávamos a fazer, por acaso, lá no terreno. E o vizinho responde, o que é que vamos fazer aqui? Será que aqui tem casa de alguém? Ele disse, ah, não, eu vim perguntar, porque eu estou a controlar o terreno, tem muitos invasores, a pessoa que foi vender o terreno é invasor. Eu disse, não, invasor não é a pessoa que nos vendeu, mas sim as pessoas que estão aqui, é que são os invasores. Gostaria também de saber, quanto dura esse conflito? Esse conflito, como eu já te verá dito no princípio, esse conflito está desde outubro, outubro, fim de outubro, porque eu saí lá no princípio, praticamente no meio, meia de outubro, não deixei, mas no fim de outubro, é quando aquilo começou, conforme o vizinho me disse, novembro, o dono do terreno ligou para mim, porque eu pedi que eu quis levar algum material no terreno, ele disse, não, tem problemas no terreno que estamos a resolver, por isso, aconselharia a não trazer material, porque sem nós resolver essa situação, não teremos como meter material no terreno. Então, contudo, dei uma pausa, até que nós resolvermos esse problema, eu ligo para si. E dei este tempo todo que dei, ele me dizia sempre, estamos a resolver, e ontem fui saber a realidade, pensei que fosse um problema mínimo, afinal é um problema cabeludo. eu não sei se aqueles homens saem quando daí, porque ele até já foi se queixar na polícia e não estou a ver um veredito bom neste meio, neste conflito. Então, falei com ele, ele disse que a polícia está mesmo de pari-passo, está a se resolver, para mim acalmar mais um pouco, porque não sei se é até quando isso. Qual é o nome do indivíduo que está a invadir o terreno? Bem, o próprio indivíduo eu não conheço o nome, mas hoje em quando eu estava lá na área, segundo a pessoa com que eu fui com ele, ele fez o apelo nos mesmos que quis comprar terreno. E eles diziam que quem está por frente disso é o cabelo branco. Pedimos para ir até o tal dito cabelo branco. Eu já não fui, fiquei no carro porque eu estava mesmo chateada. Mas quando ele chegou lá tendo o tal dito cabelo branco, deu conta que o tal cabelo branco é um maliano. Mas acreditou que por trás desse maliano tem alguém que está por passar pelo dono do terreno, porque nem o maliano que vai vir atacar e se enfrentar com uma pessoa, quando ele saiu no país dele, não sabe a história do país daqui de Angola. Acho que essa pessoa que está em frente do maliano ou a representar o maliano é um efetivo da polícia nacional ou militar? Bem, disso eu não sei explicar se é um efetivo da polícia ou militar, mas acredito eu que não deve ser um cabola. Acredito eu que não deve ser um cabola. Por quê? Para uma pessoa ter coragem de invadir um terreno... O próximo bem dizer é que aquilo é quase um bairro. Invadir um bairro é porque está confiado com outras forças. Porque não é uma pessoa qualquer como eu. Terei força de sair da minha casa para invadir quase um bairro. Se eu for lá é porque tem alguém por trás de mim. Eu estou a confiar com outras forças. Então, para além da senhora, também tem outras pessoas envolvidas nesse caso? Somos muitos. Somos muitos. Há um cálculo aí, há um número exato a pronunciar e a respeito? Sim, eu posso bem dizer que somos mais de 10 ou 15 pessoas ou mais. Posso bem dizer 10, 15. Acho que a polícia nacional está envolvida nisto? Bem, disso eu não sei explicar se a polícia está envolvida ou não, mas segundo o dono do terreno, disse que está sempre de par e passo com a polícia para ver se resolveu esse problema e que está a resolver. Sabemos que as coisas na mão do Estado demoram um pouco, não é? Ele disse que está a resolver e eu estou aqui nesse momento, mas já não aguento mais, porque isso já começou há muito tempo e eles estão a fazer e desfazer no terreno, que inclusive hoje ouvi a conversa deles a dizer que eles aqui no terreno vão ganhar mais porque nos outros sítios só têm lhes dado uma casa, de cada, mas aqui no terreno vão ganhar cada pessoa duas casas e dois terrenos, porque eles são realmente os invasores. Então acredita que isso aqui é uma REB? Acredito que sim, já tem feito.